Lazar Segal, filho de uma família judaica, nasceu em 1891, em Vilna, na Lituânia, que na época fazia parte do território russo. Foi aí que deu início à sua carreira de artista, aprendendo escultura e gravura. Em 1906, mudou-se para a Alemanha, onde estudou na Academia de Belas Artes de Berlim. E foi na Alemanha que realizou suas primeiras exposições e ganhou seus primeiros prêmios. Aos poucos, foi se tornando expressionista. Em 1913, fez uma visita rápida ao Brasil, onde realizou sua primeira exposição de arte moderna. Voltando à Alemanha em tempos de guerra, acabou prisioneiro em um campo de concentração, fato que marcou definitivamente sua produção. Muitos dos seus trabalhos foram destruídos nesse período. Terminada a guerra, Segal continuou pintando, ainda na Alemanha. Seus temas prediletos eram camponeses, mendigos, indigentes, autorretratos, temas judaicos, lembranças de sua terra natal, crianças, velhos, retratos. Seus desenhos eram angulosos, fortes. As cores, pesadas, cruas. O corpo humano, deformado, na busca da representação da dor, do drama, do sofrimento. Esses temas voltariam a estar presentes em sua obra mais tarde, principalmente no álbum Visões de Guerra. Seqüência trágica de pinturas, terrivelmente marcadas pelo horror da outra guerra que se seguiria, da qual também sofreu as consequências. Em 1923, aos 32 anos, Segal voltou ao Brasil, desta vez definitivamente, naturalizando-se brasileiro. Aqui se casou com Genie Cabin. Seus temas em terras brasileiras eram as mulatas com crianças ao colo, marinheiros, prostitutas, favelas, plantas tropicais, bananeiras. Expôs em Berlim, Dresden, Stuttgart, Rio de Janeiro, São Paulo e Paris. Realizou também esculturas em gesso, pedra e madeira. Juntamente com John Grass, Rossi Osir, Anitta Malfatti, Tarsila Damaral, Brecheret, entre outros, fundou em São Paulo, em 1932, a SPAM, Sociedade Pro Arte Moderna, que, entre outros eventos, realizou uma exposição de arte, trazendo pela primeira vez ao Brasil, obras de Picasso, Leger, Brancucci, Deschírico, Juan Gris, Dufy. Por volta de 1935, realizou uma série de pinturas em Campos do Jordão, inspiradas na natureza, e os retratos de Lucy, Três, Únicos Momentos Líricos e de Calma em sua produção, que, em 1944, volta aos temas da prostituição, com a série Mangue e Erradias. Sua última série, Florestas, é interrompida pela sua morte em 1957. E sete.